Mas agora mesmo tudo que você está fazendo, se você não quisesse comprar ferramenta, você não estaria assistindo a esse vídeo nesse exato momento, eu sei o que você quer. Entre em ddmaquinas.com.br e use o cupom DD5, vai te dar 5% off nas suas compras acima de 399 reais. Vai lá, clica aqui, vai para o site ddmaquinas.com.br, nas suas compras acima de 399 reais, você tem 5% off. O que você está assistindo ainda? Esperando o que? Vai, faz sua compra, eu sei o que você quer, eu sei o que você está pesquisando. Não chegou para você esse vídeo à toa, não é à toa que estou aqui falando contigo. Estou te dando mais um motivo perfeito para você comprar em ddmaquinas.com.br. Está fazendo o que aqui ainda? Hum?